Música Boas pessoal, daqui falou formolhas e sempre vindos a mais um vídeo aqui no canal Desta vez que eu trago para vocês um modo de jogo chamado One in a Chamber É um modo de jogo muito parecido, ou pelo menos criado pelas mesmas pessoas Que fizeram o modo de jogo anterior que eu trouxe ao canal Aquele Hide and Seek E chama-se One in the Chamber porque tem apenas um tiro na câmera Ou seja, nós vamos ter apenas uma munição que vai servir para matar as outras pessoas E nós depois também temos uma faca que podemos utilizar para matá-los Parece simples, parece fácil Vamos lá, eu queria só dizer que eu não sei o que é que foi aquilo Eu não faço ideia Portanto, vamos tentar não morrer, principalmente Vocês vão perceber que nós não temos realmente uma pistola Nós temos um arco, um arco e uma flecha E essa flecha é basicamente um tiro, uma morte Podemos dizer que é... Uau! Uau! Que rude, sério? Ok 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 Oh! Está aqui uma pessoa atrás deste muro E... Não morreu Ok Agora aquela pessoa vai morrer Está parada Ok Vamos aproveitar para dar pancada nele E... Morre Morre Nice, ok. Conseguimos matá-lo, o que é ótimo. Como é que ele falhei? Como é que ele falhei no super-homem? Não, anda cá, anda cá, nice. Ok, temos uma flecha que podemos utilizar para matar ali aquela pessoa. Ou não, simplesmente eu falhei. Isto não é ótimo. Eu não sei para que é que serve a Redstone. Ah, pelos vistos não serve para muita coisa, ok. Toma! Toma! Ah, falhei! Falhei o tiro, eu não acredito nisto. Ok, vamos atrás dele. Aqui é PVP, rapá. Ok, vamos tentar subir esta área. Não dá. Vamos tentar não morrer, principalmente. Vamos por aqui. Ah, Jesus! Como é que ele falhei? Como é que ele defendeu? Será isso? Uau! Ok. Vamos tentar agora esconder-nos um pouco. Tentar evitar os inimigos. Porque é sempre ótimo não morrer para os inimigos. Ok. Falhei! Aquela flechada. Como é possível? É incrível. Ok, não sei se ele vem para aqui. Vamos ter calma. Não, ele não está aqui. O problema é se alguém soube este cano. Oh, ali uma pessoa. Se alguém soube este cano, calma. Coisas más acontecem. Este mapa é inspirado em Portal. Ou Portal. Como quiserem pronunciar, suponho meu. Vocês podem ver que nós temos aqui um portal. Um portal laranja. E um portal azul do outro lado. Está épico. Ok. Está ali uma pessoa. Será que eu posso matá-la? Toma! Não! Ah, ele tinha uma flecha! Ele enganou-me! E parece que perdemos. Já não temos mais vidas. Portanto, vamos para o próximo mapa. Estamos aqui agora para a segunda ronda. Nós vamos para um mapa que é o Auton. Este mapa, na realidade... Uh, está um fenoninho aqui. O que diz? Mas como eu estava a dizer... Eu estou aqui a correr de um lado para o outro. Porque eu consigo concentrar-me mais facilmente. Mas como eu estava a dizer... Este Auton é um dos mapas também deste One in the Chamber. E como este mod é tão rápido... Nós só temos... Três ou quatro vidas. Eu não sei bem. Eu acho que são quatro vidas. Eu vou tentar... Explorar um pouco mais o mapa. E tentar morrer menos. Principalmente. Jesus! Ah! Não! Ok! Vamos sair daqui. Não! Não! Como é que ela... Ah! Falhei! Eu falhei o tiro! Uau! Ok! Parece que não vai resultar tão bem como eu queria. Ok! Que tiro épico! Meio gestoso! E depois falhei. Horrivelmente mal. Ele ainda deve ter... Yep! Uma flecha. Ok! Vamos sair daqui. Rápido! Retirada estratégica! E agora ataca! Dan dan dan! Como é que eu falho? Como é possível? Eu não consegui dar uma flecha! Uau! Este mapa é o pior. E falhei outra vez. Uau! Eu estou muito mal a acertar nas pessoas. É incrível! Ok! Eu não sei... Eu não sei se faço a pontaria. Se espero por eles. Olha! Aquele tiro! Que falhei! Não acertei! Eu estou muito mal a acertar! Como eu falei, este aqui é um mapa... É um modo de jogo a seguir ao One in the Chamber. Ele foi criado pelas mesmas pessoas que fizeram o... Aquele mapa. Exato! Aquele modo de jogo, o Hide and Seek. Que era as escondidas em que nós tínhamos de tornar-nos um bloco e depois matávamos os outros e tudo mais. Ok! Anda cá! Ele tem uma flecha! Eu quase que aposto! Vou tentar só esperar um pouco. Tentar não morrer. Ok! Ah! Não! Ainda faltam 10 pessoas ou mais! Eu não sei! Eu não consigo contar! Eu não sei contar! Matemática! Giii! Ok! Mas é! Eu acho que o modo é bastante interessante. Eu não sei se vocês querem testar. Mas é... Está no Vive! Ou seja, exatamente no mesmo servidor que eu coloquei da outra vez. Mataram-me. Ok! Toma! Falhei como? Acho que foi demasiado... Acho que foi muito baixo mesmo. Eu devia ser melhor nisto. Eu costumo ser o Legolas Monas. Ok! Não! Como é que eles conseguem-me tirar mais vi... Ok, pessoal! Estamos de volta! Estamos aqui agora para o mapa Portal novamente. Que sinceramente é bem melhor que aquele Autumn que eu vi há pouco. Mas eu gostava de saber a vossa opinião. Este One in the Chamber é sinceramente muito pequeno. Não vai ficar super enorme o vídeo. E eu peço desculpa por causa disso mesmo. Mas eu gostava de saber se vocês gostavam que eu trouxesse também os outros modos de jogo. Vai ter muito em breve mais. Ok! Vamos tentar sair daqui. Tem muita pessoa. Ah! Não! Não! Jesus! Que sai daqui! Ok! Vai alguém sair daqui? Não! Fui tacado pelas costas. Ah! Eu acho que o melhor é acampar. Porque é o que a maior parte das pessoas fazem. É ficar parado no mesmo sítio. E esperar que apareça alguém. Uau! Este foi o pior tiro de sempre. Provavelmente. Ok! Andei cá! He he! Ok! Como é que eu falhei aquilo? Não! Sai daqui! Obrigado! Ok! Falhei outra vez. Ok! Eu vou fazer aquilo que... Eu não queria fazer, mas vou fazer. Que é esconder-me. Simplesmente. Ok! Não vem aqui ninguém. Ok! Está aqui uma pessoa. E falhei outra vez. Claro! Eu não acerto das pessoas. Porquê? Porquê? Jesus! Eu detesto este jogo. Toma! Acertei! Double kill! Ok! Agora vamos fugir. Vamos sair daqui rápido. Mas eu peço desculpa se eu estiver a ficar furioso. Porque realmente eu fico triste. Eu fico triste. Por saber que não consigo matar ninguém. Praticamente. Ok! Está ali uma pessoa. Está aqui outra. E falhei. Podias-me tentar acertar. Mas eu não vou deixar. Será que ele tem um arco? Ah! É um fã! É um fã! É um Mr. Delga... Oh! Ok! Então vamos tentar matar outra pessoa. Pode ser que ele não me tente matar. Vamos tentar fugir daqui. Ok! Se eu me tentar matar, no entanto, eu vou matá-lo. Sem desculpa! Não! Brincadeira! Mas eu acho que nós fazemos aqui uma bela equipe. The cake is a lie! O bolo é uma mentira! Anda cá, Sr. Creeper! Anda cá, Sr. Creeper! Toma! Toma! Au! Au! O que é que ele fez? Ele tinha uma pessoa ao lado dele! Uau! Ok, pessoal! Vamos para a terceira... Quarta! Tentativa! Isto não está a correr tão bem assim, na realidade. Porque isto é... É complexo! E podemos dizer que eu não sou o maior Legolas Monas de sempre. Uau! Como é que me mataram? Como? Ok, matámos um... Não! Como é que eu falhei aquilo? Como? Digam! E roubaram-me aquilo também. O que é ótimo. Jesus! Salta! Rápido! Entra! Eu não consigo pensar em mais nada! Ok! Vamos tentar matar esta pessoa. A levar a morte dela. Anda cá! Ok! Ok! Sai daqui! Sai daqui! Eu ainda tenho alguma vida, mas depois morri logo. Só para vocês verem que isto é quase impossível mesmo. Ok! Anda cá! Como é que ele matou? Eu só tentasse fazer aquela morte e eu não conseguia! Uau! Incrível! Ah! Eu adoro este jogo! Vocês podem ver, pelas minhas reações, que eu sou um profissional praticamente nisto. Não sou nada! Brincadeira! E alguém vai me tentar matar aqui, mas eu não vou deixar. Ai! Era o meu fã! Eu não queria fazer isto! Ok! Mas vamos lá! Não vamos nada! Porque eu já morri! Mas é isso só! Nós vamos terminar por aqui! Esta quarta parte teve meio minuto! Só para vocês verem que eu sou mau nisto! Mas espero que vocês tenham gostado, pessoal! Se vocês quiserem ver, o IP está na descrição! E se vocês quiserem culpar alguém deste vídeo ter aí uns 10 minutos! Culpem estas pessoas! Que não me deixaram gravar! Não, mas brincadeira! Muito obrigado pela vossa companhia, pessoal! Se gostarem, cliquem no gostei! E adicionem aos favoritos! Eu agora estou só aqui a espetar! Espetadorizar o jogo! E é isso! Muito obrigado pela vossa companhia! Um abraço! E até à próxima! E até à próxima!